É como um sonho Que se realizou Em longa espera Tempo que enfim passou Os nossos corações Parecem explodir de amor Por ti querido Rendemos a Deus louvor Me vem, querido Dá-te e pade, Deus Me vem, querido Presente e gracioso Nós te consagramos Ao Senhor que te formou Pedraços do céu Que Deus nos entregou É como um sonho Que se realizou Em longa espera Tempo que enfim passou Os nossos corações Os nossos corações Parecem explodir de amor Por ti querido Por ti querido Nós te consagramos Nós te consagramos Ao Senhor que te formou Pedraços do céu Pedraços do céu Que Deus nos entregou Pepe querido Pedraços do céu Pedraços do céu Que Deus nos entregou Que Deus nos entregou Acredite, é hora de vencer Essa força Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu Conjeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé É vencedor Envencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Conquistando o impossível Que te faz limitar Que te faz limitar Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé Que te faz limitar Te mostra o teu valor Campeão Oh, campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé Que te faz limitar Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Campeão Com 分c Québec Campeão Vicente Cere csap E EVO Campeão Campeão Campeão